E o próximo... Esse aí aparece bastante também nos mangás, né? É o que... Isso! É o que os gatinhos fazem com a gente, né? Eles encaram a gente julgando, né? Jitomiru! Jitomiru, né? É. No mangá fica di, às vezes, né? Aparece som di. Quando fica encarando. É verdade, né? E fica um sonzinho de fundo, assim, você ouve, né? É. Aí, em português, fica encarando. Já pensou que você tá encarando a pessoa assim? Aí aparece a vozinha de fundo. Encarando. É, então, não rola, né? Essa que é a graça das onomatopeias. Só,ですね. Aí. Muito bem. Então, jitomiru. Ah, e esse miru é o verbo mesmo, ver, né? Olhar. Aí. Ai. Uau. 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 Coai. Coai, né? Chris no oiaji. Uau. Como é que ela não tem inglês? É o Julius. Julius. Oh, grande. Oh, grande. Quando você estiver tomando banho, eu estarei lá. Tene. Que horror. É, pô. O Julius é... É o tio. Ai, ai. Então, você que não está estudando, quando você estiver assistindo TV, eu estarei lá. Ai. Mais conhecido com o lateral, exatamente. Ai. Mais conhecido com o lateral. Ai, ai. E aí? Que diz essa frase? Só, né? Então, a gente vai ter... É, realmente? É você comentando, assim, né? Você está, assim, com uma outra pessoa, você está comentando, assim. E é, mano. 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 Então, né? Tem o dito, miteiru, né? Miteiru é do miru. É o olhar. Essa é a parte importante. Ai. Muito bem. Tem explicação na próxima página? Ah, tem. Então, a gente vai ter esse sugoi kao. Não é sugoi kao? Acho que o sugoi, todo mundo conhece, né? Acho que dificilmente tem alguém que não conhece o sugoi. Antes, se você é otaku. Sugoi desse, né? É. Sugoi kao, então, seria? Um rosto impressionante, né? Algo que impacta, né? Ah, é. O pessoal usa bastante para quando a pessoa ou está fazendo careta, ou que nem nesse caso, né? Está fazendo a cara levemente brava para não falar outra coisa. Sim. Quando ela está... Hum, né? Hum. É sugoi kao. É sugoi kao de, né? Aí esse de é só aquela partícula com uma con, né? Uma cara, né? Incrível. Impressionante. Cara assustadora. Assustadora. Nani, eu te iru. Koti o jitomiteiru. Então, koti é aqui, né? O nosso lado, assim, a gente. E esse jitomiteiru é só o gerundio de miru, né? Então, é que ele está olhando. Está olhando. E o yo? Ele vai enfatizar. So desu. Então. E aí Obrigado.